O que é o fim trágico de Sodoma e Gomorra? Nossa leitura de hoje narra o fim trágico de Sodoma e Gomorra. Lembremos que no capítulo 13, Ló foi movendo sua tenda cada vez mais para perto de Sodoma, até que finalmente se estabeleceu na cidade. Possivelmente, Ló ignorava o mal e o pecado daquela cidade. Não conhecia a gravidade da situação e nem imaginava como as pessoas tinham um caráter depravado naquelas cidades. Mas, depois que se instalou e depois que se estabeleceu na cidade, Ló descobriu que as pessoas eram corruptas e a cidade era má. Mas ele já estava lá. E então, o que Ló fez? Mas, ele recuou? Ele saiu? Ele avisou a família para buscar em outro lugar para morar? Não. Ele ficou por lá mesmo. Sodoma era uma cidade grande, uma cidade bonita. E tinha as mais diversas facilidades para toda a sua família. Porém, amigos, porém, Ló não dimensionou, não avaliou o perigo que ele corria junto com a sua família. Ló apenas pensou nas facilidades, nas comunidades e não nas fatalidades. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que vão se acostumando e vão assumindo uma posição liberal em relação ao pecado, chamando tal posição, tal coisa de nova moralidade, e argumentando que isso é cultura, essa é a sociedade em que vivemos, não podemos ser tão exigentes. Não, eu vou me cuidar, eu vou me proteger. Além disso, para muitos humanistas, e até para algumas pessoas que se dizem religiosas, os habitantes de Sodoma não eram tão pecadores assim, a ponto de merecerem a destruição como castigo. Eles dizem, não, tem gente muito pior na igreja. Tem gente muito pior na igreja. Mas o que Deus pensava a respeito daquela cidade e da sua gente? Bom, o que a Bíblia diz? Você sabe o que a Bíblia diz. Quando Ló entrou em Sodoma, ele se propunha a conservar-se livre da iniquidade, organizar a sua casa, proteger, cuidar a sua família. Mas ele fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram poderoso efeito sobre sua fé, e suas filhas rapidamente fizeram amizade com os habitantes de Sodoma, e se tornaram parecidas com os habitantes de Sodoma. O resultado? Foi o pior possível. Mas, amigos, não critiquemos Ló. Muitos hoje estão cometendo, ou estamos cometendo, erros semelhantes. Muita gente olha mais para as vantagens temporais que podem adquirir, do que para as influências morais e sociais que cercarão a eles e as suas famílias. Muitos escolhem, ou escolhemos um lugar lindo para morar, ou mudam-se para alguma cidade próspera, na esperança de conseguir melhor emprego, mais dinheiro, mais vantagens. Mas os filhos acabam rodeados de muitas tentações, de muitos problemas, e muitas vezes formam amizades que não são favoráveis ao desenvolvimento da piedade, à formação de um caráter reto, de um caráter santo. A atmosfera de moralidade frouxa, de incredulidade, de indiferença às coisas religiosas, tem uma tendência para contrariar a influência dos pais. E chega o momento que os pais perdem o controle. Queridos pais, exemplos de rebelião contra a autoridade paternal e divina estão sempre diante dos nossos filhos. muitos fazem amizades com ateus, com incrédulos, e lançam a sua sorte, a sua vida, com os inimigos de Deus. E aí, pai e mãe, você está atento a isso? Que pela graça de Deus, você e eu estejamos atentos e abramos os olhos. Querido pai, por favor, ajude-nos a cuidar de nossos filhos, como o Senhor quer que nós cuidemos, da nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você.